Chegamos, estamos de volta, é isso aí. Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco aqui? Bom, preparados, preparadas, mais uma aula, é isso mesmo, juntos para aprender matemática do jeito mais simples que a gente conseguir, beleza? Do jeito que for mais leve, que for mais tranquilo, tá bom? Então vamos fazer assim, vamos colocar a apresentação na tela e aí a gente já começa, porque essa aula é para você que é estudante do oitavo ano, tá bom? Bom, esse aqui que está falando é o professor Iago, venho lá da Escola Municipal Faustino de Azima, tá bom? Eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, no momento eu visto uma camisa preta e por cima um jaleco branco, atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, com as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, bom? Bom, e o que é que a gente vai aprender nessa aula, né? Nessa aula a gente vai aprender mais uma coisa bacana que acontece com um polígono, né? Com uma figura geométrica plana que a gente já vem estudando aí desde a última aula, certo? Bom, então vamos fazer assim, ó, alguns exercícios de memória, tá? E esses exercícios de memória que a gente vai fazer tem a ver com o que a gente vem estudando aí, tá? Em algumas aulas, beleza? Então vai ser mais ou menos ali um joguinho de perguntas e respostas, tá bom? Um quiz, vamos dizer assim, tá? E aí, para essas perguntas e respostas, a gente vai lembrando de coisas que a gente já estudou em nossas aulas, certo? O legal é ter o caderno, é ter o lápis, é ter a borracha, tá bom? Para ir fazendo suas anotações, certo? E aí, a gente vai registrando isso e essas coisas você pode consultar depois para poder estudar, ok? Então vamos lá? Vem comigo, se liga, olha só. A primeira pergunta vai ser uma pergunta de verdadeiro o botão vermelho falso, tá? O botão verde true significa verdadeiro e o botão vermelho falso significa falso, tá? Então o triângulo é um polígono com três ângulos internos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Eu vou te dar 30 segundinhos para você pensar, tá? Qual daqueles botões você apertaria? Botão verde para verdadeiro ou botão vermelho para falso? O triângulo é um polígono com três ângulos internos. Bom, você já deve ter falado aí, né? Registrado a sua resposta. Eu vou começar te dizendo o seguinte, olha o nome do polígono, triângulo. Tri significa três. Três ângulos. Então é claro, verdadeiro, nota 10 para você, tenho certeza que você acertou. O triângulo é esse polígono que tem três ângulos internos, tá bom? Botãozinho verde, a resposta foi verdadeiro, beleza? Bom, agora uma outra pergunta, certo? Com duas opções de resposta, olha só. Triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Que triângulo é esse? É o da letra A, o escaleno? Ou é o da letra B, o isósceles? Vamos lá, pensando 30 segundos para você decidir qual é a sua resposta. Triângulo que tem dois lados com a mesma medida. É o escaleno, na opção A, ou é o isósceles, na opção B? Só lembrando que em aulas anteriores a gente estudou essas coisas, tá bom? É o isósceles, é isso aí. O triângulo que tem dois lados com a mesma medida, ele é chamado de isósceles. Aí você me pergunta, professor, e o escaleno? O escaleno é aquele triângulo que os três lados têm medidas todas diferentes, tá bom? E tem um também, que é o mais legal, que é o equilátero, né? O equilátero significa lados iguais. É aquele triângulo que tem os três lados medindo a mesma coisa, né? Esses são os tipos de triângulo quando a gente olha para as medidas dos lados, beleza? Bom, mas vamos lá, continuando, olha só, o nosso quiz, o nosso joguinho de perguntas e respostas. Tem mais perguntas. Na tela aparece ali um triângulo lilás, que tem a medida dos lados. O lado de P a Q é 3, o lado de Q a R é 8 e de R a P é 7. E tem a medida dos três ângulos internos. Um ângulo é 90 graus, o outro 67 e o outro 23 graus, tá bom? Então esse triângulo, olhando para ele, ele é um triângulo retângulo, na opção A? Ele é um triângulo obituzângulo, na opção B? Ou ele é um retângulo acutângulo, na opção C? Olha só, 30 segundos para você pensar, trazer as coisas à sua memória e optar pela sua resposta, ok? Tempo! E aí? Bom, quando a gente olhar para aquele triângulo, se a gente olha para a medida dos lados, são três medidas diferentes. Uma é 3, uma é 7 e a outra é 8. Por aí a gente diria que ele é um triângulo escaleno. Mas as opções ali não têm a ver com os lados, têm a ver com os ângulos. Retângulo, obituzângulo, acutângulo. Esse triângulo tem um dos seus ângulos internos medindo 90 graus. E quando um ângulo mede 90 graus, a gente chama esse ângulo de ângulo reto. Ângulo reto, de trás para frente, retângulo. Então esse triângulo aí é um triângulo retângulo, tá bom? Porque tem um ângulo dele que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E para refrescar a memória, qual é o triângulo obituzângulo? É aquele que um dos seus ângulos internos, um dos ângulos lá dentro, é um ângulo obtuso. E o ângulo obtuso são aqueles ângulos que têm valores entre 90 graus e 180 graus. E o acutângulo é aquele triângulo que tem os três ângulos lá dentro, sendo ângulos agudos. E quais são os valores para ângulos agudos? São ângulos que estão entre 0 graus e 90 graus, tá bom? Essas coisas também a gente viu em aulas anteriores. Então a resposta para essa pergunta aí, olha só, para esse triângulo, é o triângulo retângulo. Parabéns para você aí do outro lado, porque eu sei que você acertou nota 10, tá bom? Bom, mais uma, olha só, eu te dou uma resposta. A resposta é triângulo equilátero. E para essa resposta, você tem que descobrir qual é a pergunta correta. Olha só que bacana, né? Então, qual será a pergunta correta para a resposta triângulo equilátero? Na próxima tela, as opções de pergunta, 30 segundos. A pergunta correta é, qual triângulo é o bitusângulo? Ou a pergunta correta é, qual triângulo é um polígono regular? Tempo. E aí, letra A ou letra B, vamos verificar? Letra B, nota 10 para você que acertou, eu tenho certeza que você acertou, tá bom? Bom, triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um polígono regular. O que é um polígono regular é aquele polígono que os três, que os três não, desculpa, estou falando de um polígono, né, de uma forma geral. Então, vamos lá, voltando. Polígono regular é aquele polígono que os lados têm a mesma medida e os ângulos internos têm a mesma medida. Então, o triângulo, sendo equilátero, tem os três lados com a mesma medida e os seus três ângulos internos também têm a mesma medida. Então, logo, o triângulo, ele é um polígono regular, tá? E só uma informação, né, para complementar, os três ângulos internos do triângulo equilátero medem 60 graus, que são ângulos agudos. Então, por isso que não poderia ser a letra A, né, perguntando o que é triângulo obituzângulo ou qual triângulo é o obituzângulo, porque, na verdade, o equilátero, ele é acutângulo. Certo? Bom, mais uma pergunta que também tem a ver com coisas que a gente já estudou por aqui. Essa daqui eu vou te dar um tempinho maior, porque tem uns cálculos para fazer. Lembra disso? É possível construir um triângulo com medidas 3, 4 e 5. Dá para fazer um triângulo usando essas medidas. Eu vou te dar um minutinho, tá bom? Para você decidir se sim ou para você decidir se não. Ok? Então, um minutinho, porque aqui precisa fazer alguns cálculos, certo? Lembra que a gente estudou em uma das aulas sobre a condição de existência de um triângulo? Ou seja, para ser triângulo existe uma condição. Qual é essa condição? Essa condição tem a ver com a medida dos lados, né? Com as medidas que podem ser medidas dos lados do triângulo, tá bom? Bom, e o tempo está acabando. Eu acredito que você já deve ter aí, deve estar terminando aí os seus cálculos. São cálculos simples, né? Mas a gente precisa fazer uns cálculos. Olha só, na próxima tela, sim, tá? Com essas medidas, 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. É um triângulo escaleno. Dá sim para fazer um triângulo. E se liga, eu vou te mostrar. Olha só essa tela aqui bacana. No vídeozinho de cima, estou eu ali construindo o triângulo, tá? Usando um recurso de geometria dinâmica interativa. Olha só, estou construindo o triângulo com as medidas 3, 4 e 5. É a construção. E na outra telazinha, eu estou verificando se de fato é um triângulo. A condição de existência. Um lado precisa ser menor do que a soma dos outros dois. Então, ali, na telinha de baixo, condição de existência, o lado 5 tem que ser menor do que a soma do lado 3 mais 4, que dá 7. 5 é menor do que 7. 4 tem que ser menor do que a soma dos lados 3 e 5, que dá 8. 4 é menor do que 8. E o 3 tem que ser menor do que a soma dos outros dois, que sobrou agora. Foi o 5 e o 4. 9, 3 é menor do que 9. Mas tem a outra parte da condição. Lembra disso? Um lado precisa ser menor que a subtração dos outros dois. E na subtração dos outros dois, você pega o maior menos o menor. Então, 5 precisa ser maior do que a subtração de 4 por 3, que dá 1. 4 e 3 foram os outros dois que sobraram. Depois, 4 menor, aliás, maior. A outra parte diz que tem que ser maior. Maior do que 5 menos 3, que é 2. E no final, o lado 3 maior do que 5 menos 4, que é 1. Então, tudo verificadinho. De fato, essas medidas constroem um triângulo. Beleza? Então, assim, com todas essas informações de aulas anteriores, o quanto você entendeu até aqui? Número 1 em vermelho para pouco. Número 2 em laranja para metade. Número 3 em amarelo para a maioria. Ou número 4 em verde para bastante. Até aqui, das coisas que a gente viu, o quanto é que você conseguiu entender. Tá bom? 30 segundos para você fazer esse momento de avaliação do quanto você conseguiu entender até aqui, nessa parte da aula, sobre essas coisas que a gente já estudou. Certo? E aí, refletiu, se avaliou, percebeu onde é que tem mais dúvidas, onde é que tem menos dúvidas. A gente chama isso de autoavaliação, avaliar a si mesmo, a si próprio. Tá bom? Bom, e agora, até aqui, foram coisas que a gente já viu sobre triângulos. Agora, a gente vai fazer uma investigaçãozinha para aprender mais uma coisa bacana sobre triângulos. E investigar é uma tarefa muito bacana quando a gente pensa em aprender. Pois é. Quando a gente busca aprender investigando, de fato, a gente consegue aprender. Certo? Então, eu quero trazer esse momento para a aula, para a gente tentar aprender investigando. E o que é que a gente vai aprender investigando? Olha só. Nas próximas telas, vão aparecer triângulos, vão haver os ângulos, os valores dos ângulos desses triângulos, e o que é que você vai fazer com esses valores dos ângulos? Você vai fazer a soma das medidas desses ângulos. Um triângulo com os três ângulos lá dentro, você vai somar esses três ângulos, tá bom? Vão aparecer alguns triângulos, certo? E, até para deixar mais simples, você pode usar uma calculadora, ok? Então, vem comigo. Esse triângulo é um triângulo obtusângulo, porque tem um ângulo ali obtuso, que é o ângulo de 106. Fica entre 90 graus e 180 graus. Então, soma esses três ângulos aí para mim, por gentileza, tá? Pega aqueles três ângulos ali dentro desse triângulo obtusângulo e faz uma soma. Quando você somar, guarda esse resultado que você vai achar. Tá? Guardou? Já sabe qual é o resultado? Bora corrigir para ver se deu isso mesmo? Vou até adivinhar. Vai dar 180, né? Vai dar 180, eu sei disso. Olha só, olha só que bacana. Vai eu ali calcular na minha calculadora. O ângulo de 106 mais o ângulo de 37, 143, mais o outro ângulo de 37, que dá 180, né? E o seu aí deu 180 também? A gente fez isso em um triângulo obtusângulo, tá? Agora eu quero que você faça com esse aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo equilátero, tá? Mas o triângulo equilátero, ele é acutângulo, porque os três ângulos lá dentro são ângulos agudos, com medidas entre 0 e 90 graus. Faz esse favorzinho para mim também, investiga aí, soma esses três ângulos aí, 60 graus cada um, soma eles três, pode usar a calculadora, fique à vontade, não tem problema, e guarda o resultado dessa soma. E aí, feito? Vou adivinhar de novo, deu 180, não é verdade? É, deu 180. Olha só, vou fazer aqui na minha calculadora também, olha ali aparecendo na tela, 60 mais 60 igual a 120, 120 mais 60 igual a 180. Mas dá para fazer de outro jeito, se é três ângulos de 60, três ângulos iguais, eu posso fazer três vezes 60, que é igual também a 180. Beleza, olha só que coisa interessante está acontecendo aqui, né? Somei os três ângulos de um triângulo obtusângulo, deu 180 graus. Somei os três ângulos de um triângulo acutângulo, deu 180 graus também. Mais um, não custa nada. Olha só, esse é o triângulo retângulo, soma as medidas dos ângulos dele aí, um ângulo de 90 graus, por isso que ele é retângulo, mais um ângulo de 67 graus, que está ali na figura, mais um ângulo de 23 graus, que também está ali na figura. Soma esses três ângulos. Pode usar a calculadora para ser rapidinho, não tem problema. Somou? Somou esses três ângulos aí, 90 mais 67 mais 23. Vou adivinhar de novo, deu 180. É isso mesmo, olha só, corrigindo, fazendo na minha calculadora, 90 mais 67, aparecendo na tela, 157 mais um ângulo de 23, igual a 180. Caraca, que coisa massa, olha que bacana isso. Um ângulo de 90 graus, mais o de 67, mais o de 23, 180. Isso foi no ângulo retângulo. A soma dos ângulos internos deu 180. Fizemos isso no acutângulo, fizemos isso no habitusângulo, também deu 180. Cara, que coisa bacana isso, hein? Que coisa legal, olha só. Eu tenho aqui o seguinte, né? Eu quero fazer você pensar nisso. Com base nessas somas que a gente fez, desses ângulos internos dos triângulos, eu quero que você encontre uma resposta para essa pergunta. Olha só a pergunta. O que você percebeu ao somar a medida dos ângulos internos dos triângulos? O que é que a gente percebeu ali quando a gente fez a soma dos ângulos internos do triângulo acutângulo, obtusângulo e do retângulo? O que é que aconteceu? Eu sei que você já sabe, né? E você disse isso aqui, ó. Professor, eu cheguei a uma conclusão. E a minha conclusão, professor, é que a soma sempre deu 180. E é isso aí, galera. Em qualquer triângulo, não importa o tipo, seja ele equilátero, escaleno, isósceles, ou bitusângulo, acutângulo ou retângulo, se a gente somar a medida dos três ângulos internos, vai sempre dar 180 graus. Olha só que coisa bacana. Está vendo aí? Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Beleza? Você entendeu? Eu preciso te fazer essa pergunta. Só que eu preciso te fazer essa pergunta e preciso testar também para ver se você entendeu, hein? Tem um desafio na próxima tela que tem a ver com isso que a gente acabou de perceber e a gente vai fazer juntos. A gente vai pegar esse desafio e juntos a gente vai resolver ele. Beleza? Ok? Vem comigo. Vamos lá. Ali na tela aparece o seguinte, observe a imagem do triângulo e encontre a medida do ângulo interno que está faltando. Então, tem um triângulo amarelo, tá bom? E a gente precisa achar a medida do ângulo interno que está faltando. E aí, quando a gente vai para aquele triângulo ali, talvez tenha ficado pequenininho os valores, mas eu digo para você, tem um ângulo ali que foi chamado de X, significa que a gente não sabe qual é a medida desse ângulo. e tem outros dois ângulos. Um mede 54,87 graus e o outro mede 37,26 graus. E o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, se a gente somar os três, o ângulo X que a gente não conhece, mais o 54,87, mais o 37,26, a gente sabe que isso tem que ser igual a 180 graus. E aí, a gente sabe que a soma desses três vai dar essa sentença aí. Como é que a gente vai achar o valor daquele X ali que a gente não conhece? A gente faz assim, junta o 54,87 com 36,26 que dá 92,13 92,13 e se eu quero um valor para esse X que somado com 92,6 desculpa, 92,13 dê um resultado de 180 eu penso assim, é só pegar 180 e tirar os 92,13 o que sobrar vai ser o valor para aquele ângulo X. Então a gente vai fazer 180 menos 92,13 isso vai ser igual a 87,87 graus. tá bom? Uma forma de ter resolvido esse desafio era fazendo sem precisar escrever nessa sentença com o X a gente faria logo direto assim somava o 54,87 com o 37,26 graus fazia essa soma e aí pegava o 180 e fazia menos o resultado dessa soma e aí o que a gente iria encontrar também era 87,87 graus. Beleza? Então olha só que bacana. Bom, então é isso aí. Eu gostaria agora que você se avaliasse de novo agora pensando na aula toda de que maneira? Vamos imaginar que eu fosse elaborar uma prova sobre o conteúdo dessa aula para você fazer essa prova. Certo? E aí eu estou te perguntando aqui o que do conteúdo dessa aula o que do tema dessa aula você gostaria que caísse em uma prova? Por que que essa pergunta te faz você se avaliar? Porque para você responder o que você queria o que você gostaria que caísse nessa prova você teria que ter lembranças ou você tem que ter lembranças de momentos dessa aula e nessas lembranças é que você vai conseguir refletir o que é que você conseguiu entender direitinho o que é que não ficou bem entendido tá? Então quando você começa a perceber isso você está se avaliando você está se auto avaliando beleza? Auto avaliação significa avaliar a você mesmo tá bom? Então pensa direitinho nisso daí certo? E eu espero mesmo que você tenha curtido essa nossa aula nós curtimos bastante é sempre bacana poder estar aqui mais uma vez com você aí do outro lado tá bom? Bom, então é isso aí né? Nessa aula a gente vai ficar por aqui tá bom? Desejando a próxima aula certo? Então desde já até a próxima não esquece o nosso lema não vai mudar sempre será esse tá bom? Matemática não é problema matemática é solução beleza? Então é isso aí tchauzinho até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto